Fé, perdão, no sertão, uma outra mulher foi morta pelo companheiro. A vítima, dessa vez, tinha 52 anos e foi morta a tiros. O assassino fugiu. Os dois foram a uma festa de um vizinho, na casa do vizinho. A companheira retornou mais cedo para casa, ele ficou na casa. Em seguida, saiu para outro local. Depois, retornou por volta de 4 horas da manhã. Teve uma discussão com a sua companheira e acabou efetuando os 5 disparos de revolver contra ela. Em seguida, ao tentar sair da casa, foi abordado pelo adolescente filho da vítima e ele também efetou um disparo contra este adolescente, o atingindo de forma leve. O indivíduo, após a prática do crime, foragiu-se, encontrando-se, por enquanto, em local ignorado. A Polícia Civil está à sua procura. Quem souber no seu paradeiro, poderá informar pelo telefone 197 da Polícia Civil. E uma mulher de 32 anos foi morta a tiros na madrugada de hoje em Guarabira. De acordo com a polícia, o suspeito desse crime é um homem com quem a vítima teria discutido em um bar, que fica perto do mercado público da cidade. Luciene Elias da Silva foi atingida com dois tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu logo depois. Mas neste caso, a polícia descarta a possibilidade de feminicídio e está à procura do suspeito do assassinato.